Olá pessoal do canal da vovó. Hoje eu estou aqui na minha casinha do interior e eu vou mostrar para vocês como eu tenho trabalho. Eu tenho uma outra casa e não tenho secretária para ajudar. Por isso eu tenho que ter uma vida prática. Comida semi pronta, receitas fáceis para cozinhar. É tudo assim, porque é uma casinha aqui muito trabalhosa e eu tenho uma outra lá que também me dá bastante trabalho. Aqui é a varanda, a varandinha, aqui é a salinha de jantar, aqui é a sala de estar. A salinha, onde a gente se reúne. E agora tem esse quarto aqui, que é o quarto do meu neto, minha filha. Tem um banheiro aqui, é uma suítezinha. E aí vou te mostrar o meu quarto. Para cuidar disso tudo e da minha outra casa, eu preciso ter uma vida prática, porque eu sou uma senhora já de 60 anos. Aqui é uma cozinha pequena, onde a gente faz pouquinha comida e lá fora nós temos outra cozinha, que é onde se cozinha para mais pessoas. Essa área aqui é a área da bagunça. Aqui eu colo, eu pinto e é isso aí, ali é a área de serviço e para trás eu tenho uma área ali onde eu estou fazendo uma horta. Estou ainda, estou ainda cuidando da casa que eu havia alugado e a casa ficou destruída. Então ainda estou cuidando dessa casa. E é isso. Gente, é só para mostrar para vocês que duas casas dá bastante trabalho. Então temos que ter... Tchau.